Bom dia, gente! Bom dia 11 da manhã! Olha eu aqui junto com você, você aí do outro lado assistindo o nosso programa, que coisa boa! Bom dia, tá tudo bem com a senhora? Tá tudo tranquilo? O senhor tá bem? Chegou agora pra almoçar? É? Mas não vai almoçar ainda, né? Vai assistir o programa aqui primeiro, aí depois vai pro almoço. A senhora já preparou o almoço, tá gostosinho o almoço de hoje? Tá bom o almoço? Que gostoso! Tô percebendo aí que a panela de pressão tá trabalhando, hum, tá um aroma gostoso. É, eu acho que hoje a senhora caprichou. Tá muito gostoso esse almoço, viu? Bom almoço pra você, que bom que o bem na hora está do seu lado quando você está almoçando ou a senhora está preparando o almoço. Não esquece de avisar a vizinha do lado esquerdo, a vizinha do lado direito, o vizinho, todo mundo dizendo que você tá vendo aqui o bem na hora. E aí participa com a gente, tá bom? O programa tá sempre lindo, tá sempre bonito. E hoje no programa nós vamos falar de sonhos. Você tem um sonho que acha que é impossível de realizar? De repente você pensou e falou, ah, eu acho que esse eu não consigo não, porque... Ah, sei lá, acho que é difícil. Não, não, não pensa assim não. Vamos pensar diferente, tá? Eu quero que você assista junto comigo uma reportagem inspiradora de um faxineiro que se tornou um dos principais nomes da odontologia aqui em Araçatuba e em todo o estado de São Paulo. Ah, você vai ver. Lógico, com muito trabalho, com esforço, ele conseguiu realizar o seu sonho. Olha que coisa boa. É uma verdadeira lição de vida. Eu espero que essa história deixe a sua terça-feira ainda melhor, mais pra cima, tá bom? Se você está meio desanimado com a vida, tá desacreditado, já fica aqui com o Bem na Hora que eu tenho certeza que este homem vai te inspirar, tá? Ah, hoje tem Brasil do Bem. Vamos pegar as malas e ó, dá uma rodada aí por esse Brasilzão todo. Outra história de vida inspiradora. Então não dá pra perder o Bem na Hora. Eu já adianto tudo que é pra você ficar sempre ligadinho com a gente, sempre aqui na tela, sempre junto com o nosso Bem na Hora. Bom, o Dedé, deixa eu ir na sua câmera aqui pra falar uma coisa legal. coisa do bem a gente fala mesmo. Tem um cabeleireiro que corta cabelo de sem teto, de graça, nas ruas de Santos, no litoral de São Paulo. Em Santos. E ele está sendo festejado nas redes sociais. Tem uma foto dele pra você conhecê-lo. Tá aí. É o Nilson Santos. O Nilson tem 46 anos. Ele foi fotografado cortando o cabelo de um morador de rua no meio de uma avenida, sem cobrar nada por isso. O registro feito na calçada da casa dele, mas de acordo com o Nilson, não passou de uma situação normal. É cotidiana. Ele falou o seguinte, eu sempre faço isso e os moradores de rua agradecem. Já os deixei tomar banho em casa, dei roupa, café da manhã. É, aquilo faz eu bem ser ver a quem? Ele explicou. Olha que lindo. O cabeleireiro contou que usa do seu ofício para ajudar as pessoas menos favorecidas. Há pelo menos 10 anos. O Nilson é um belo exemplo que vem nos dar hoje. Ajudar o próximo pode ser mais simples do que nós imaginamos. Então eu queria, Ronan, que você não economizasse palmas. Aplausos. Aplausos para esse camarada. Aplausos para esse camarada. O Nilson. Parabéns, Nilson Santos, que tem 46 anos. Bom, mas agora vem comigo. Vem cá, vem cá, vem cá. Bem na hora, vai mostrar agora a importância de acreditar nos seus sonhos e de nunca desistir deles. E esse recado quem vai dar é um dos dentistas mais renomados do interior do estado e que começou a vida fazendo algo muito diferente da profissão dele. Muito diferente. Então preste atenção na história do meu querido amigo Didi, porque ela é muito inspiradora. Acompanhe comigo. Mãos firmes e movimentos precisos. Esta é a rotina de trabalho do dentista Valderício de Melo. Conhecido pelo apelido carinhoso de Didi. Aos 82 anos, o Didi é considerado uma referência da endodontia em todo o estado. Hoje, a vida toda como dentista, só no começo da carreira que eu fiz uma clínica geral. Foi muito bom porque você aprende muito. Hoje eu faço endodontia exclusivamente. E cirurgia para a endodontia que está relacionada à endodontia. Assim como ministrador de curso, eu já andei um pouco. Já fui para Minas Gerais, estive em Alfena, estive em uma cidade que me foge o nome agora. Estive no Paraná, fui em Curitiba, estive em Ponta Grossa, Mato Grosso, estive em Campo Grande. Aqui em São Paulo, quase que todas as cidades que têm faculdade ou que têm uma associação de odontólogos, eu ministrei curso tal como Prudente, Marília, em São Paulo, Bauru, enfim. Quase que o interior todo nós já andamos ministrando cursos na época que estava na faculdade. A odontologia foi e é, eu acho que mesmo depois de morto, será a paixão da minha vida. Eu adoro o que eu faço. Eu tenho verdadeira paixão pelo que eu faço. Eu não tenho preguiça de fazer endodontia, certo? E me dedico de corpo e alma. Vejo o cliente, por exemplo, como um irmão meu. Didi mostra orgulhoso as fotos da formatura e dos primeiros pacientes atendidos. Nosso personagem de hoje se formou em odontologia em 1972 na Unesp de Arasatuba. Depois disso, ele ainda fez mestrado e doutorado na USP de Bauru. Didi tem pesquisas publicadas no Brasil e no exterior. O amor pela profissão é tão grande que ele acabou influenciando boa parte da família a seguir os seus passos. E você acha que esse amor que você tem pela sua profissão influenciou o fato da sua família ter se transformado em uma família de dentistas? Provavelmente sim. Provavelmente sim, porque você vê, eu tenho o filho, que é dentista. O irmão, que é dentista. Tenho o meu neto, que é dentista. Tenho o sobrinho, que também foi até professor na faculdade no setor de radiologia, que é dentista. Tenho a sobrinha, que é a esposa do Paulo Guerra, que é a Alessandra, dentista. E assim vai, tem bastante dentista na família, viu? E isso aí só nos honra, né? De ver esse pessoal. Ter se transformado em um dentista de sucesso e ainda ter influenciado boa parte da família a também seguir no ramo da odontologia, Digamos que é o capítulo final de uma história muito bem sucedida. Mas a trajetória do doutor Didi começou exatamente aqui, na Unesp de Arasatuba. Mas não como estudante de odontologia. Começou como faxineiro. Por exemplo, doutor Didi, quando você trabalhava aqui de serviçal como faxineiro, essa escada era diferente. Era diferente, era tudo no mármore ali, o material vermelho ali, ó. E a escada não tinha essa proteção aí pra não escorregar. Aqui continua o mesmo, esse piso mesmo. Esse piso você o quê? Varria e inserava? Varria e inserava. Era obrigado a inserar sempre aqui. O diretor exigia que a gente inserasse, desse brilho. E não era com inseradeira não, era com escovão. Hoje, essa escada tem esse material que é antiderrapante. Sim. Mas na época em que você trabalhava como faxineiro, não. Não, não. Você tinha que inserar ela. Tinha que inserar a escada. Ninguém caiu da escada, não? O diretor. Você derrubou o diretor. Não, ele mandou inserar, nós inseramos, depois ele escorregou. E posteriormente, então bastante tempo depois, colocaram esse antiderrapante aí. Puxa vida. Mas era por aí. Era por aí. Então, a gente vai, agora também você atuava nos laboratórios. É, nós vamos agora no laboratório. Vamos conhecer, então? Se Deus quiser. Vamos ver como é que está hoje? Vamos. Será que mudou muita coisa o laboratório? Mudou, mudou muito. Eu já estive lá, mudou alguma coisa, sim. Então, vamos lá, conferir. Você leva a gente, tá, Didi? Você é o nosso guia. Sem dúvida. Vamos lá. Esse é um sujeito maravilhoso, um cara espetacular, um ser humano incrível. Nosso Valdelício de Melo, que é fantástico, gente. O nosso querido Didi. Você viu como é que ele começou? Então, você que está pensando em sonhar um pouco mais alto, se inspire nessa vida do nosso querido Didi. Didi hoje está com 82 anos. Mas você vê, não muda nada, está sempre, olha, sempre um cara para cima, com as mãos firmes, fazendo o seu trabalho. Um camarada que começou ali, esprecando o chão, derrubou até o diretor, porque ele passou tanta cera, deixou tão bonita a escada com o diretor, até caiu. Você viu a história que ele contou aí para o Flavinho. Muito linda essa história. E já, já a gente vai saber do laboratório onde ele trabalhou. Nós vamos mostrar também para você daqui a pouquinho, tá bom? Mas agora deixa eu dar um recadinho para você que está querendo cuidar da saúde. Santa Casa Saúde de Arassatuba. Além de rede credenciada de médicos, agora conta com um ambulatório médico para oferecer aos seus beneficiados serviço próprio de consultas médicas nas mais diversas especialidades. Clínica médica, pediatria, psiquiatria, cardiologia, ginecologia, obstetrícia e muito mais. Gente, com um atendimento integrado, através de um sofisticado sistema de gerenciamento de prontuário, que confere mais eficácia ao tratamento. Com o objetivo de prestar um atendimento humanizado, ágil e com o propósito de oferecer ao beneficiário um plano de saúde com serviços próprios. Além do laboratório de análises clínicas exclusivo Santa Casa Saúde. Isso porque você é especial. E você que ainda não tem plano de saúde Santa Casa Saúde de Arassatuba, faça já o seu plano. Faça o seu plano Santa Casa Saúde. Só quem tem tradição pode cuidar assim da sua família. Ambulatório na Rua Mato Grosso 500. Agora se você quiser acessar é www.scsaudearacatuba.com.br. Santa Casa Saúde. Bom, e aí você que viu a primeira parte desta matéria muito bonita com o nosso querido Didi. A gente estava levando ele para o laboratório. Flavinho falou lá, vou levar ele lá para o laboratório, onde toda a carreira dele começou como dentista. E vamos terminar de ver essa história e aprender um pouco mais com o nosso querido Didi. Que é sem dúvida uma fonte de inspiração para todos nós nesta terça-feira. Pode rodar a matéria. Andando pelo campus da Unesp, Didi reencontra amigos e relembra momentos de um passado que ainda está muito vivo na memória. Ô Didi, me fala uma coisa. Aqui a gente está vendo tudo com cimento, mas na sua época era gramado. Ali era gramado, aqui já existia esse cimento aqui. Porque essa quadra aí, também nós jogamos muito futebol no salão, os professores jogavam basquete, né, o trinta. Toda tarde tinha um bate-bola aí nessa quadra. Ô Didi, na sua época de faxineiro, as pessoas fumavam muito naquela época, não é? Ela jogava, você estava comentando como é que é a história da bituca de cigarro, como é que é a história das bitucas de cigarro que você tinha que pegar no chão. Era um prego na ponta de um cabo de vassoura. Então você chegava, batia na bituca e jogava dentro de uma sacola. E tinha muita bituca? Naquele tempo tinha, né, todo mundo fumava, né? Era muito trabalho para você. Muito trabalho para todo mundo. E aí fora o cheiro, o cheiro ruim, né, de cigarro e tal. Mas naquela época era bonito fumar, né? Mas você trabalhando aqui como um serviçal na faculdade de odontologia, nessa época você já não imaginava que um dia você fosse ser um dentista? Você não tinha essa vontade? Não, eu tinha vontade, mas não imaginava que seria, porque o percurso era muito árduo. Quer dizer, eu tive quem me ajudou e tal, me incentivou, mas sozinho eu jamais chegaria onde eu cheguei. O sonho, até então distante de ser um dentista, foi ficando mais próximo, quando o Didi passou a trabalhar nos laboratórios da faculdade. Depois de ser serviçal, quando a vida foi melhorando, você virou servente, começou a trabalhar no laboratório. Como é que era a sua vida aqui no laboratório? O que você fazia? Aqui no laboratório, a gente fazia, deixa eu começar pra você o seguinte, a gente fazia de lavar vidros, preparar lâminas, esmerilhar lâminas. Didi, quando você trabalhava aqui como um serviçal, como você coloca, né, como um faxineiro, você imaginava que ia acontecer tudo o que aconteceu na sua vida? Eu tinha a esperança de melhorar, mas não imaginava que eu chegaria a ser o professor de onde eu comecei. Nunca, jamais imaginei isso. Mas Deus me ajudou, o professor Roberto Roland me ajudou muito. E, afinal de contas, cheguei onde eu desejava. Você sabe que tem muita gente assistindo agora o nosso programa, que também quer melhorar de vida, quer ter uma trajetória de sucesso. O que você tem a dizer a essas pessoas? Não desista nunca. Pega o objetivo, cole no cérebro e vá atrás desse objetivo, não tem dúvida nenhuma que vai encontrar inúmeros percalços nessa trajetória. Mas todas elas são perfeitamente transponíveis e mire só o objetivo. Dentro de uma linha de conduta honesta, né, bastante honestidade, com bastante vontade e não tenha vergonha nem medo de pedir ajuda, que ninguém faz nada sozinho. Pois é, gente, que história bonita, né? Que história linda do meu querido amigo Didi, que história bonita. Aliás, eu pincei algumas coisas aqui para falar para vocês. Duas coisas que eu achei muito importantes que o Didi disse. Ele falou o seguinte, olha, não desista nunca do seu sonho. Ele falou isso, não desista do seu sonho. Mesmo que você tenha, de repente, a vida te apresentar coisas totalmente diferentes daquilo que você quer, mesmo assim, não desista. E ele falou algo muito importante. Ninguém chega onde há o sucesso sem a ajuda de alguém. E sempre está ao lado de boas pessoas. Foi isso que ele disse aí. Pô, não, muita gente me ajudou nessa minha trajetória. Eu nem imaginava que eu fosse me tornar um dentista, mas me tornei, porque muitas pessoas também me ajudaram para que isso acontecesse. Então, tenho que dizer, Didi, que a sua vida é maravilhosa. Um abraço para você, meu querido amigo. Um abraço aí para o Guinha, para toda essa turminha, o Deri, para toda essa turminha linda, para essa família bonita que você tem. E você serve realmente de inspiração para muita gente. Que eu tenho certeza que hoje, no nosso programa, está assim, falando, olha, se ele conseguiu, passou por tudo isso e conseguiu, eu também posso. É isso, é isso. E nós vamos agora para o intervalo. E no próximo bloco está repleto de coisas boas também. Tem a atitude do bem, tem o Brasil do bem. Eu adoro quando tem o Brasil do bem, porque esse aí está fantástico. Só que eu esqueci de falar uma coisa aqui. Não vou deixar passar em branco, não. Aplausos, Onan, para o Didi. Aplausos para essa força de vontade. E esse jovenzinho de 82 anos, que é um cara maravilhoso. A gente volta já. Estamos de volta, gente, com o nosso programa, com o Bem na Hora, sempre junto com você ao vivo, hein? Seu programa ao vivo, que gostoso está do seu lado e contando todas as histórias de superação aqui no nosso programa do Bem na Hora. Nós estamos voltando e eu quero agradecer aqui pelas mensagens que estão chegando com sugestões e histórias de receitas. Essa que a senhora faz, tem que contar para a gente, né? Por que tem esse cheirinho gostoso, por que essa comidinha é diferente, não é? A senhora precisa contar essas coisas para a gente. O Bem na Hora quer entrar na sua casa e descobrir a história por trás daquela receitinha que você prepara todo domingo no almoço. Porque é o nosso quadro Panela Boa. Roda a vinheta para a gente aí. Roda a vinheta. Pois é, gente, e eu estou falando isso da vinheta, porque essa vinheta é o seguinte, toda vez que eu rodo a vinheta, dá uma fome, rapaz. Vinheta é gostosa, umas coisas boas aí, vocês capricharam. Essa vinheta está muito bonita, só de olhar para ela já dá água na boca, gente. Bom, você quer mandar a sua receita para o nosso WhatsApp? Então, mande, olha, 18, 9, 97, 30, 74, 93. E, claro, ela precisa aparecer no Panela Boa, que é o nosso quadro. A nossa produção já está nas ruas gravando. E eu gostaria que a senhora ligasse. Conta como é que a senhora faz esse macarrão tão gostoso aos domingos. Ah, conta para a gente, tá bom? Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Não precisa deixar a panela cair hoje, dona. Bom, vou nascer lá. Olha, já caiu. Eu falo que não deixo, ele vai lá e derruba a panela. É uma brincadeira isso. Mas, que bom, eu vou esperar aqui essas receitas maravilhosas para o nosso programa. Bom, agora eu quero falar com você aí de casa, que talvez não liga de estacionar naquela vaga de idoso. Você vê uma vaga de idoso ou de deficiente e fala assim, ah, vou parar, é rapidinho. Olha, além de ser uma coisa muito feia, é uma infração grave de trânsito, você sabia ou não? Está no ar, nossa atitude do bem. Olá, hoje eu estou aqui para passar aquele recadinho do bem. Nós vamos falar sobre respeitar o espaço do próximo, principalmente se o próximo for uma pessoa especial. Todo deficiente físico ou idoso tem garantido por lei vagas especiais para estacionar o carro, como esta daqui, sinalizada pela placa e também no chão. Se você algum dia encontrar uma vaga desta vazia, por favor, não estacione. Você pode estar ocupando um lugar de quem realmente precisa. Combinado? Respeitar as vagas para deficientes e idosos é uma atitude do bem. Não precisa falar mais nada, né, Viviane? Você disse tudo, é isso, a atitude do bem, gente. A gente nunca pode entrar numa vaga dessa e deixar o seu carro estacionado ou para de deficiente ou para idosos, porque essas vagas são especiais. É feio sim, você está lá e de repente, ah, vou ficar aqui um pouquinho e acabou. Não, não faça isso, não. A gente gosta de mostrar para você coisas boas aqui no programa. Então, essas atitudes do bem fazem o bem para muitas pessoas que precisam dessas vagas. Bom, e agora vamos pegar as malas, vamos pegar as malas, vamos pegar as malas. Vem comigo, pega as malas, vamos conhecer uma história linda no nosso Brasil do bem. Olha que história. Vem cá, vem cá, presta atenção. A da atleta e modelo Fabiane Oliveira. Olha o que aconteceu com essa menina, gente. Ela foi atropelada por um ônibus, foi atropelada por um ônibus e teve uma das pernas amputada. Então, a gente vai conhecer agora essa história da superação e de autoestima no nosso Brasil do bem. Roda! Beleza, charme, elegância, postura e muita coragem. Todas essas características descrevem muito bem a Fabiane. Mas, dentre tantas qualidades que ela tem, o destaque é para a capacidade de superar os limites que a vida colocou no caminho dela. Superação mesmo, eu defino como meu nome. E assim, muita gente me pergunta, muita gente tem dúvidas sobre o que aconteceu comigo. Tem gente que tem medo de perguntar, tem vergonha de perguntar. Mas, quem me pergunta, eu sempre falo, eu não tenho problema com isso. Aos quatro anos, Fabiane sofreu um acidente. Ela foi atropelada por um ônibus e teve sua perna amputada. E desde os meus cinco anos de idade, que eu venho usando prótese, eu cresci nesse meio e hoje eu me aceito como eu sou. Muitos amigos meus falam assim para mim, poxa, tu faz tanta coisa que nem eu faço. Então, é isso, eu faço muita coisa. Eu ando de bicicleta, de patins, corro, desfilo, nado, muita coisa mesmo. Então, assim, eu procuro sempre estar mostrando para as pessoas que elas não devem se pôr limites. Elas devem se aceitar como elas são e acreditar no sonho delas. Não desistir por algo que aconteceu na sua vida. Essa perseverança, desde muito pequena, continua até hoje. Já são mais de 100 medalhas conquistadas com a natação. Eu sou atleta paralímpica de natação. E eu já tive várias viagens, já viajei para vários lugares, vários outros estados para competir. Quer dizer assim, que você começou, foi mais por uma questão de saúde mesmo, de ter que se cuidar. E isso aí acabou chamando sua atenção de uma forma que você disse, por que não trazer isso aí para a minha vida mesmo? É isso? Isso. Eu cresci criando um amor ao esporte. Hoje eu amo o que eu faço, eu amo viajar, eu amo competir. Essas viagens aí já renderam muitas medalhas. Essas aqui são só, o quê? São cinco as últimas que você ganhou. No total são quantas medalhas? Ao todo, acho que 100, não sei, acho que por aí. Essas medalhas são das Paralimpíadas Escolares, que sempre ocorre final do ano, que é em novembro. É uma competição que vai todos os estados, tem várias modalidades e essas foi a que eu consegui na natação. Além de praticar esporte, além de ser atleta, a Fabiane foi agraciada com uma beleza, como vocês estão vendo aí. Ela é linda e também decidiu usufruir disso aí e virou modelo, não é isso, Fabiane? Eu sempre gostei muito de aparecer, sempre fui muito espelicute. E assim, eu sempre disse para minha mãe, mãe, eu quero ser modelo, quero ser atleta. Hoje em si eu não sigo mesmo assim a carreira de modelo, mas de vez em quando aparecem alguns desfiles para me participar. E eu sempre vou, eu gosto muito de desfilar. Como que você pensa hoje? O que você quer para o seu futuro, Fabiane? Para o meu futuro, eu quero muito crescer na parte de ser atleta, quero conseguir virar uma atleta profissional, futuramente entrar numa seleção. Também, se houver possibilidade, tentar uma carreira de modelo, né? E é isso. Eu não penso em parar o que eu faço hoje, eu pretendo mesmo prosseguir. Vaidosa, ela não dispensa um salto alto e anda melhor que muita gente com ele. Além de todos os adjetivos já citados aqui para caracterizar Fabiane, ainda faltam a determinação, o esforço e a fé. Eu acho que as pessoas, elas não devem desistir de sonhar por nada, elas devem lutar, independentemente do que tenha acontecido, do que ela seja. E eu acho que é isso, ninguém deve se pôr limites, não. A gente tem que fazer o que gosta, tem que se aceitar como é. Pois é, gente, é o nosso Brasil do bem. Esse Brasil do bem é fantástico, né? Fantástico. Deixa eu agradecer a TV Jagadeiro, a Fernanda Nepomuceno, da Fortaleza, Ceará. Agora, a Fabiane é fantástica, né? Que coisa linda essa menina. Tudo o que ela faz, gente, viu? E ela tem aquele sotaque gostoso, né? Como é que é? A gente tem que fazer o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Muito legal. Muito bom mesmo. Aplausos para a Fabiane. Aplausos, ou não? Fabiane, você é fantástica. Muito bom mesmo essa sua superação. Que coisa linda. Bom, gente, estamos terminando o programa. O Marcelo já está chegando aqui. O Marcelo, eu vou falar só um pensamento aqui para a moçada. Pode ser? Dá tempo, né? Bom, que no dia de hoje, você espalhe uma coisa tão simples. Sabe o que é? A gentileza. Ela é tão simples. Uma palavra de incentivo quando precisamos. Um gesto de amizade. Um sorriso breve. Tudo isso vale. Não é mesmo? Gente, você viu cada história inspiradora que mostramos hoje aqui no nosso programa? Muito lindo, bem na hora de hoje, né? Então, nunca ache que o seu sonho está longe. De repente, ele está perto demais. Se você tem algo que você queira fazer, um sonho, acredite nele. Corra atrás. E aprendendo isso com o seu Didi, que era faxineiro da faculdade, que ele tanto sonhava. E hoje é um dos melhores dentistas do interior, eu tenho certeza. Ou com a Fabiane, eu tenho certeza que você vai ter uma vida bem melhor. Muito obrigado a todos. Bom dia. Vem aí, meu querido Marcelo Casagrande, o SBT Interior. Tchau, 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 tchau.